Fala aí pessoal, tô aqui mais uma vez pra comentar as curiosidades que eu descobri essa semana com vocês, vamos lá E pra começar, cara, uma coisa que eu não sabia, mas quem é fã de Star Wars deve, ou deveria, ou devia, ou sei lá, saber Vai sair pela Dark Horse Comics no dia 4 de agosto, não, setembro, 4 de agosto já passou, 4 de setembro Vai sair um quadrinho novo do Star Wars chamado The Star Wars Na verdade, tipo, esse quadrinho nada mais é do que uma versão autorizada dos rascunhos do George Lucas E tem algumas diferenças desses rascunhos pra versão dos filmes que acabou saindo, todo mundo conhece, da sextologia do Star Wars, na verdade Uma das diferenças é que, tipo, o Anakin Starkiller, ele não é o Darth Vader E não é nem Anakin, é Anakin que se pronuncia O Han Solo é um alienígena verde, por exemplo Até algumas coisas não mudaram, tipo, a Leia continua sendo uma mulher lá e tal, não sei o que Isso não mudou desde o rascunho até a versão final Mas só de você saber que o Han Solo era um alienígena verde e tal, e o Anakin, o Anakin no caso E o Darth Vader, eles eram pessoas separadas E fora que o Luke Skywalker, nessa versão de rascunho, ele era um Jedi meio velho e tal Ele não era o filho do Darth Vader e tudo mais Então isso vai sair, vão ser oito episódios, no caso, oito edições, né Não sei se vão ser oito episódios, são oito edições desse quadrinho que vai sair E, cara, eu tô afim de comprar Pena que eu não sei se vai vender por aqui Eu acho que não Mas aí a gente dá um jeito, né E parece que virou moda, pessoal Mais uma empresa agora tá fazendo um console baseado em Android Dessa vez é a Amazon É uma boa notícia porque a Amazon é uma excelente loja nos Estados Unidos Aqui no Brasil eles vêm a loja online que vendem o Kindle Que é o e-reader deles Eles vendem alguns livros Mas eu espero que eles aumentem a variedade de coisas na loja online deles por aqui E parece que não vai ser simplesmente apenas um console de Android Ele vai ser, tipo, basicamente um media center mesmo Você vai poder fazer, usar toda a estrutura da loja online da Amazon Pra poder jogar E fazer outras coisas que a loja oferece Então, no caso, comprar livro e tal E você vai poder ler na TV Não sei, talvez, quem sabe Uma porrada de gente tá dizendo que isso é verdade Uma porrada de empresas tá dizendo que isso é verdade E algumas empresas third parties que fazem jogos aí para Android Já disseram que foram contratadas pela Amazon Pra fazer jogos pra esse novo console deles Cara, essa geração tá sinistra, cara Essa geração a gente tem uma porrada de console novo Tipo, o Xbox One, Playstation 4, o Wii U no caso também, né O Wii U e tal E agora a gente tem também, tipo, o OIA Tem o console da Amazon A Google que entra na briga também O outro cara, daqui a pouco vem a Apple também com o console Não, a Apple não faria isso, né A última vez que a Apple tentou, isso deu merda Cara, e a Deep Silver tá loprando com o Saints Row 4 Eu gostei do Saints Row Meu primeiro Saints Row foi o 3 Eu não joguei os outros, né Mas eu joguei o 3 Eu gostei pra caramba do 3 De vez em quando eu jogo até cooperativa com o pessoal O Saints Row 4 A Deep Silver anunciou uma única edição Por que que é uma única edição? Porque vai ser uma edição, tipo, única É uma edição de um milhão de dólares Mas vai ser só uma vendida E por que? Ah, porque é caro demais? Talvez, talvez seja isso Mas é porque oferece uma porrada de coisa Que você nunca pensou Que uma empresa de jogo Ou um jogo, no caso Fosse oferecer pra um ser humano Que tivesse dinheiro Por que, porra Pagar um milhão de dólares Pra comprar um jogo é sacanagem, né Mas pelo que vem Acho que tá sendo até barato, cara Pra você ter ideia do que você vai poder fazer Com pagando um milhão de dólares Nessa versão especial Você vai ganhar uma réplica em tamanho real Da dubstep gun Aquela Isso já foi anunciado antes Que é uma arma de dubstep Que tem dentro do jogo Que é muito engraçado Você usar ela dentro do jogo Pelo menos eu vi isso no trailer Você vai ganhar um dia de treinamento de espionagem Tudo bem Vai sair um espião foda Mas cara, um dia de treinamento de espionagem é maneiro, cara Você vai ganhar uma viagem espacial Pela Virgin Galactic Que é uma empresa que faz esse tipo de coisa Voos turísticos pro espaço E caraca, como eu queria isso? Mais um milhão de dólares eu não tenho Pelo menos não No bolso dessa calça aqui Deve ter nem outra Não sei Você também vai poder Fazer uma cirurgia plástica A sua escolha Af Sete noites para duas pessoas No The Jefferson Hotel Em Washington Nos Estados Unidos Você tem uma experiência De resgatar reféns Um Toyota Prius E mais uma penca de coisa Além do jogo Que é importante Você também ganhar o jogo, né Se bem que o jogo vai ser A última coisa que tu vai fazer Porque tu vai passar tanto tempo Aproveitando as coisas Que você vai ganhar Com essa versão de um milhão E depois tu vai pegar o jogo E falar Ih, saudade Mas de boa Eu não esperava menos deles Cara, não Vindo do Saints Row Eu não esperava outra coisa Eles são doentes E eu queria ter dinheiro Para comprar essa versão E agora uma curiosidade Mais científica Que eu acho que eu falei Em outro vídeo Que eu gosto muito de Física, de astronomia Cosmologia Essas coisas todas E eu não sei Se vocês estão acompanhando Porque esse ano Saiu muita notícia Falando do Sol Das erupções solares E coisas do tipo E tal E o que acontece É que ele está No alto do ciclo dele Que a cada 11 anos Tem esse alto de ciclo E por falar nisso Daqui a 3 ou 4 meses O Sol deve inverter A polaridade dele Trocar a polaridade dele Tipo O que isso influencia Para a gente Talvez para o pessoal Que mora aqui no Brasil Não muita coisa Entendeu Porque isso afeta mais As pessoas que moram Perto dos polos Da Terra Porque é difícil de explicar Mas quando vem Uma onda eletromagnética Do Sol Ou coisa do tipo Ela bate de lado Na Terra E esse efeito Vai para os polos Por isso que tem Aurora Boreal Essas coisas todas Tem a Aurora Astral Que é o que tem no Sul Acho que é isso E para quem mora Naquela região Além de ter o efeito Muito foda Que eu quero ver Que é da Aurora Boreal Essas coisas todas Ele também tem o problema De afetar a comunicação De vez em quando Telefones param de funcionar Sistemas da rádio Param de funcionar E coisas do tipo Então dão interferência E é perigoso para o avião Porque o cara pede comunicação E tudo mais Mas eles sempre dão um jeito nisso Não tem problema Pelo menos nunca teve até agora E o que pode acontecer Se tiver uma descarga Muito forte mesmo É de faltar luz Em algumas regiões Como já aconteceu isso Eu acho que foi no Canadá Ficou sem energia Deu uma tempestade solar E pum Sensou a energia Mas ela voltou depois Isso foi restabelecido Não é uma coisa assim Extremamente perigosa Mas É cara É interessante saber Que o sol Ele Ainda queima Então é isso pessoal Como vocês repararam Tá tudo claro No meu quarto É porque eu tô gravando de dia Eu não gosto muito disso Eu prefiro a noite Eu prefiro a escuridão Eu prefiro I'm Batman Também o som Acho que melhorou do PC Eu acho que o som do microfone Também tá ajudando Eu tirei aquele barulho Do computador Olha a moto passando E pessoal Quem gostou Comenta no comentário O que gostou Quem não gostou Comenta o que não gostou Que aí eu vou tentar resolver E talvez hoje também salte um vlog Porque eu tô de bobeira Hoje no sábado Eu vou ficar jogando E eu quero comentar com vocês O que eu tô jogando O que eu tô fazendo e tal E isso deve sair num vlog Mais tarde Valeu Então é isso pessoal Até a próxima Valeu Fui Tchau